E eu vou agora com ele, com o Isael Espíndola, que está no cemitério aqui de Três Lagoas. O Isael tem informações pra gente a respeito aí dos prazos, né, para a limpeza, reforma dos túmulos. Ontem a gente falou que o prazo encerraria ontem, segunda-feira, mas esse prazo ele foi prorrogado. Isael Espíndola, já estamos se aproximando do dia dos finados. Bom dia pra você. Como está a movimentação no cemitério de Três Lagoas? Pois é, Ana. Como você mesmo disse, ontem era o prazo para a manutenção aí dos jazigos, né, dos túmulos, para que as pessoas pudessem aí, no dia dois, visitar aí os seus entes queridos. Mas diante das circunstâncias do último final de semana, aquela questão do vendaval, dos estragos que aconteceu, a Prefeitura resolveu prorrogar até amanhã. Então as pessoas têm até a quarta-feira para fazer a manutenção dos jazigos e também dos túmulos, porque sabemos que a partir de sábado, né, tem muita gente que antecipa já a vinda ao cemitério para aí celebrar essa data do dia dois de novembro, dia de finados, para fazer homenagem aos seus entes queridos que já não se fazem presente mais neste plano. Bom, o prefeito Ângelo Guerreiro até usou aí as redes sociais para que as pessoas, né, pudessem ficar atentas a esse prazo que foi prorrogado então para a última, para amanhã, na verdade, para quarta-feira, para que possa vir aqui fazer a manutenção de construção, cimento, aquelas coisas que o pessoal, algum usulejo, enfim. A partir de quarta-feira só será permitido a limpeza, né, que as pessoas fazem limpeza. E por falar em limpeza, né, eu vou sair um pouco aqui do quadro, pedir para o Edson Carlos mostrar ali, os funcionários da Prefeitura, né, estão ali fazendo aí, rastelando, limpando, e tem muita gente que já, muitos familiares que já aproveitam aí, estão aproveitando, antecipando para fazer a limpeza aí desses túmulos e desses jazigos. Então, a informação é essa. Foi prorrogado então até a quarta-feira para a manutenção e a partir de quarta até sexta-feira, né, apenas para a limpeza aqui no cemitério Santo Antônio. Ana, daqui a pouco eu volto com uma outra notícia que não é muito agradável não, viu, é o vencimento da parcela do IPTU. Eu vi vocês falando aí do reajuste da gasolina, então daqui a pouco eu volto para falar aí do prazo do pagamento do IPTU. Volto com você.